Nova Lima, Nova Lima, cidade para todos, alegria desse povo Nossa gente mais unida, cidade do futuro, vem que cabe todo mundo Tem de norte a sul, diversidade e harmonia Do princípio ao fim, nossa cidade sintonia Nova Lima, Nova Lima, vem com a gente nessa festa Tem de norte a sul, diversidade e harmonia Do princípio ao fim, nossa cidade sintonia Vem ser parte dessa história, pra ninguém ficar de fora Sente a vibe da cidade, cada canto não demora Sobe o mirante, e canta junto Sobe o mirante, e canta junto Nova Lima, Nova Lima, entra gente nessa festa Nova Lima, Nova Lima, entra gente nessa festa Foi!